Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um... tipo um update de como foi a minha experiência com o curso de Engenharia de Computação. Eu me formei no ano de 2018 e de lá pra cá muitas percepções sobre o curso, eu acho que já mudaram. E quem quiser saber um pouco mais como que eram as minhas impressões sobre o curso de Engenharia de Computação em outros momentos da minha vida, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima pra vocês poderem clicar e ver os outros vídeos que eu já fiz sobre esse assunto com esse mesmo tema. Acontece que já faz um tempo que eu me formei em Engenharia de Computação e eu queria trazer essa atualização pra vocês sobre como foi a minha experiência agora enxergando um pouquinho mais de fora e com um pouquinho mais de tempo passado. Bom, a minha escolha em fazer Engenharia de Computação foi por conta de que eu queria muito ter uma experiência na tecnologia, conhecer mais sobre o mundo da tecnologia e naquele momento, quando eu selecionei o curso que eu queria fazer na graduação, eu achei que Engenheiros de Computação eram pessoas que construíam videogames. E daí eu tinha essa impressão, eu tinha essa noção e achava que seria muito legal se eu trabalhasse com alguma coisa voltada a esse sentido, já que eu sempre gostei de jogos, sempre gostei de videogames e coisas desse tipo, então me parecia muito interessante, muito atrativa essa ideia. Só que quando eu entrei no curso, eu não sabia programar, eu não era tão boa assim em matemática, eu era tipo uma pessoa bem mediana e não fazia ideia do que eu ia ver pela frente. Questões de software e hardware, que no caso são as duas coisas que trabalham bastante no curso, eu não conhecia muito bem das duas. Na verdade, programação eu não sabia nada e em questão do hardware eu sabia um pouquinho de eletrônica, mas uma eletrônica muito básica que a gente viu no colégio, então eu sabia acender um LED, utilizando um resistor e uma pilha. Era isso. Esse era o meu conhecimento básico para entrar na faculdade. Muitas pessoas vieram de curso técnico e no começo eu acho que foi bem difícil, porque eu me comparava bastante com os meus colegas de turma, que parecia que estavam muito mais inteirados do assunto do que eu, já que às vezes eles faziam perguntas para os professores que eu não entendia nem a pergunta, então é óbvio que eu não entendi a resposta e daí os primeiros períodos foram bem complicados, porque eu me sentia num lugar onde parecia que não era muito para mim, sabe? Só que eu estudava bastante, me dedicava bastante também. Então eu acabava que, por mais que eu não entendia muito bem o que os meus colegas estavam falando e as conversas que eles tinham, que pareciam tão tecnológicas e tudo mais, eu sentia que eu estava pegando bem as matérias e eu sentia que o resultado, que eram as notas, estavam também positivos, eu estava conseguindo adquirir a média, não que fosse fácil, o negócio não estava fácil não, mas eu estava conseguindo atingir as notas da média, então foi acho que uma coisa que me fez perceber que é, opa, peraí, tipo, não preciso desistir do curso só porque eu não estou entendendo o que todo mundo está falando, eu acho que eu estou entendendo a matéria, pô, eu estou me saindo até legal nas disciplinas. E eu acho que isso é uma das coisas que hoje eu olho para trás e eu percebo o quanto mudou a minha percepção quanto a isso, porque naquele momento que eu estava vivendo aquilo, parecia que, cara, eu não estava no ambiente correto para mim, eu estava no ambiente onde parecia que existiam vários pré-requisitos para mim estar ali, sendo que na verdade não existiam, as pessoas que estavam ali naquele ambiente, às vezes eram um pouco tóxicas, por usar propositalmente palavras muito difíceis que faziam com que pessoas que não eram da área não entendessem. E depois eu comecei a perceber que, inclusive, eles usavam essas palavras difíceis de maneira incorreta, ou seja, usavam os termos de maneira incorreta. E só porque eu não conseguia avaliar se isso estava correto ou não, parecia só que eu não era para estar ali, sabe? Eu estava no ambiente, sim, que era o meu ambiente, porque eram coisas que eu queria estudar, que eu queria aprender, só que, tipo, só tinha algumas pessoas meio babacas, assim, em volta, só isso, tipo, relaxa. Outra coisa foi sobre o propósito do curso. Hoje eu entendo que a engenharia de computação é uma área muito, muito, muito ampla, e não é, não se diz só sobre construir videogames, que era o que eu achava, né? Claro que tu pode trabalhar numa empresa construindo videogames, ou construir teus próprios jogos, ou teus próprios consoles, né? O curso, acho que te dá uma boa base para te estudar mais sobre isso posteriormente, se especializar nisso posteriormente. Mas o curso de engenharia de computação não quer dizer sobre só uma coisa. Eu acho que a gente pode fazer uma analogia um pouco por cima com o curso de medicina. Quando alguém está cursando medicina, depois a pessoa vai ter que se especializar em alguma coisa. Ela pode se especializar em curar dedões do pé, ou ela pode se especializar em curar olhos, ou consertar dedões, ou consertar olhos. A pessoa que conserta olhos não necessariamente ela precisa saber sobre tudo que compõe um dedão do pé, mas na faculdade ela meio que teve ali uma base de como as coisas funcionam. Então ela também não está tão, 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 tão por fora assim como aquilo funciona. Só que ela não se especializou a ponto de poder trabalhar com aquilo, ou se especializar naquilo. Porque ela decidiu que ela ia focar em consertar olhos. A única diferença é que na engenharia de computação, além de consertar as coisas, tu pode construir as coisas. E na medicina eu acho que as pessoas ainda não estão construindo olhos. Essa é uma parte da engenharia. Talvez a gente possa fazer olhos biônicos e dedões mecânicos. Que na verdade essa é a parte que eu mais me interessei do curso. Onde tu está trabalhando com desenvolvimento de tecnologia. E isso é uma das coisas assim que hoje eu entendo que eu me encaixo muito bem. Dá pra perceber que tem um pouco a ver com aqueles interesses que eu tinha lá no início. Que eu achava que eu poderia construir um videogame. Então na verdade eu acho que o foco não era tanto videogame. Hoje eu consigo perceber que talvez o que eu estava interessada mesmo era em construir coisas. Tipo a ideia de poder trabalhar no desenvolvimento de tecnologia é algo que me motiva demais. Acho que com o tempo, durante o curso, eu fui entendendo o que é ser um engenheiro de computação. Porque é bem complexo tu entender o que é um engenheiro de computação antes de ser um engenheiro de computação. Quando eu me formei eu não sabia muito bem o que era um engenheiro de computação. E o que eu poderia fazer ainda. Por mais que eu estivesse já produzindo muitos vídeos aqui no YouTube sobre engenharia de computação. Eu sempre tentei passar um pouco mais da minha experiência. Porque só hoje eu tenho esse entendimento de que essa área é muito ampla e muito complexa. E só porque eu sou uma engenheira de computação nesses moldes aqui que eu decidi ser e que eu decidi me especializar. Não significa que tu também vai se especializar nas mesmas coisas. Acho que um bom exemplo de comparação que tu pode fazer por aí. É me comparar com o pessoal do canal do Programação Dinâmica. Que a Kise e o Alisson são engenheiros de computação e eles têm um perfil de trabalho muito diferente do meu. E nós três fizemos o curso de engenharia de computação e estamos trabalhando com coisas bem diferentes. Porque o curso também ele vai variar um pouquinho de universidade para universidade. E os teus interesses de atuação também vão mudar. Porque vai ser uma coisa meio única a tua. Porque de novo tu pode lembrar daquele exemplo do médico que conserta olhos do médico que conserta dedões do pé. Tá tudo dentro do mesmo universo, corpo humano, mas as coisas são bem diferentes. E funcionam de maneiras bem diferentes, só que com o mesmo princípio. Então se eu fosse voltar no tempo, eu faria o curso de engenharia de computação novamente. Só que hoje eu acho que eu optaria por razões diferentes. Durante a graduação então eu consegui sair do zero. Pessoa que não entende sobre tecnologia, não sabe como as coisas funcionam. Até o momento onde eu sou uma pessoa que consegue partir dali para se especializar em alguma coisa voltada à tecnologia. Hoje eu também posso fazer um review sobre o que eu sinto que eu acertei durante o curso e sobre o que eu errei. Então vamos começar pelo que eu errei, porque eu tenho bem claro isso na minha mente, que é não coletar experiências diferentes durante o curso. Enquanto eu não estava estudando para alguma coisa relacionada às matérias que eu ia ter dentro de sala de aula, eu estava tendo experiências no laboratório de pesquisa, que foi o Laboratório Light. Lá eu tive o contato com a área acadêmica mais intensamente, então eu fiz pesquisas, construí artigos. Lá também eu pude descobrir a minha paixão pelo universo maker e minha paixão pela educação. De dar aulas e passar o meu conhecimento adiante. Eu gosto muito dessa cultura de compartilhar as coisas. E no Light eu sinto que foi um local onde isso se potencializou bastante. Só que esse foi o ponto onde eu entendo que foi um erro, como eu falei para vocês. Porque eu acho que eu me foquei tanto no Light e eu fiquei tanto tempo lá, que foi desde o primeiro período, no final do primeiro período, eu entrei no Laboratório Light e eu só fui sair realmente quando eu peguei o meu diploma na mão e fui embora da universidade. Inclusive, depois da graduação, eu continuei frequentando o laboratório como voluntária e eu só não estou lá hoje por causa da pandemia. Só que eu não consegui ver outras coisas. E hoje eu percebo o quanto isso faz diferença. Porque eu estou trabalhando numa coisa que é bastante diferente do que eu estava trabalhando enquanto eu estava na graduação. Hoje eu estou muito mais focada no desenvolvimento de produto, entender como que uma empresa funciona, entender como que um negócio surge, quais são todas as barreiras para botar um produto no mercado e para desenvolver tecnologia no Brasil. E logo que eu saí da universidade e comecei o meu trabalho com os eletroblocks, isso fez muita falta. Fez muita falta não ter tido outras experiências em empresas que já desenvolviam hardware e que eu pudesse ter um norte ou que eu pudesse ter uma base para poder começar a trabalhar. Então foi incrível o momento no Light, mas acho que se eu voltasse atrás hoje, pelas necessidades e as dificuldades que eu tive logo depois de formada, eu teria coletado algumas outras experiências. E parando para pensar um pouquinho agora, na verdade o Light foi o ponto mais positivo no que eu mais acertei e também no que eu mais errei. Porque o que eu queria falar para vocês sobre o ponto que eu acho que eu mais acertei durante a graduação foi me envolver com projetos que não fossem só aqueles que a gente estava vendo em sala de aula. Se eu for parar para pensar, todos os projetos que eu me envolvi fora de sala de aula, eles estavam de alguma forma ligados ao Light. Então foram experiências muito diferentes da minha área de atuação ali de dentro de sala de aula, mas que eu podia aplicar e trazer essas coisas, esses conhecimentos, para uma experiência que a gente estava fazendo fora. No laboratório de pesquisa eu executava tarefas que me exigiam bastante e que eu precisava sim cumprir com as regras, com as tarefas e com as coisas que eu precisava fazer, mas também tinha uma certa flexibilidade que eu acredito que talvez em um emprego normal eu não tivesse, que era o meu tempo de estudo. Então eu sempre consegui conciliar muito bem os meus horários de trabalho, os meus horários de estudo sendo pesquisadora. E como as coisas de certa forma se relacionavam algumas vezes, isso era uma grande vantagem para mim. Eu acho que eu agrego muito do meu bom desempenho a essa conexão fácil que eu tinha no laboratório de pesquisa e essa flexibilidade quanto a eu poder estudar, poder também relacionar as coisas que eu estava estudando com as coisas que eu estava trabalhando. Não foi só isso, eu também sempre fui uma pessoa bem dedicada aos meus estudos e sempre tentei ao máximo possível me organizar da melhor forma possível para ter os meus horários de estudos bem certinhos e cumprir as minhas tarefas de estudo. Para finalizar um pouquinho desse meu review sobre engenharia de computação, minhas experiências sobre engenharia de computação, quero compartilhar com vocês o que eu estou trabalhando hoje, o que eu estou fazendo hoje da minha vida como uma engenheira de computação formada já há dois anos e partindo para o seu terceiro ano de engenheira de computação. Para que eu estou usando os conhecimentos que eu adquiri lá na faculdade? Então, eu sou hoje projetista de hardware de um produto chamado Electroblocks. Os Electroblocks são blocos que funcionam como componentes eletrônicos e cada bloquinho tem a sua funcionalidade. Vou mostrar os bloquinhos aqui para vocês que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês verem o que eles são do que eu ficar explicando às vezes com palavras. Então, é um material para as pessoas construírem e brincarem com a eletrônica. Vou mostrar para vocês como esses bloquinhos funcionam. Então, aqui na minha mão eu tenho o bloquinho energia, aqui eu tenho o powerbank, vou conectar o bloquinho energia no powerbank e agora vou conectar o bloquinho LED no bloco energia. Então, olha só, o LED acendeu, está vendo? Eles são magnéticos, não permitem que conexões erradas sejam construídas entre eles e existem vários blocos, existem 10 diferentes bloquinhos com 10 diferentes funcionalidades. Vou mostrar para vocês mais um, só para vocês entenderem melhor o funcionamento. Então, aqui eu tenho o potenciômetro, então energia, mais potenciômetro, mais LED. Agora eu consigo controlar a intensidade do brilho do meu LED com o potenciômetro. Então, são vários bloquinhos, tem sensor de luz, porta lógica notch, tem o interruptor, tem o motor, o buzzer. E quando eu digo para vocês que eu sou a projetista de hardware desse projeto, significa que fui eu que construí o que está aqui atrás. Foca, meninas, foca, meninas. Está focando aqui, está vendo esses circuitos, essas coisinhas pequenininhas e grudadas nessa placa? Então, é isso aí que é o trabalho de uma projetista de hardware, é construir o funcionamento desse circuito e levar esse circuito até o mundo real. Então, construir os esquemáticos, ou seja, as ligações elétricas entre os componentes e verificar se essa junção, esses componentes que você está selecionando, essa união desses componentes, vai trazer o resultado que tu e a tua equipe definiram lá no início. E depois, construir a placa onde esses componentes vão estar posicionados, a ligação entre eles, mandar produzir a placa, fazer os testes. Nem sempre dá certo, então, tu tem que refazer esse hardware de alguma forma, trazer algum tipo de alteração. No caso dos eletroblocks, já tiveram algumas versões e algumas alterações de hardware, algumas delas porque eu estava tentando fazer com que um hardware que outra pessoa tinha desenvolvido funcionasse, e depois também que eu produzi o meu próprio hardware, o meu próprio projeto, eu tive bastante dificuldade de fazer com que esse hardware ficasse redondinho, então, depois de vários protótipos, a gente chegou a um nível de protótipo que realmente, ok, esse daqui a gente consegue levar e lançar no mercado. Então, é com isso que eu estou trabalhando hoje em dia, eu estou produzindo hardware para os eletroblocks. E essas plaquinhas aqui que vocês estão vendo e que vocês devem estar achando que são super bonitinhas, vocês devem se perguntar, né, como é que isso acontece, como é que isso faz, sabe? E as minhas placas hoje dos eletroblocks, elas são produzidas com a PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz esses hardwares, tu vai mandar os teus arquivos de fabricação para eles, e eles vão produzir exatamente como tu definiu a tua placa, como que são as ligações elétricas, como que é o formato da tua placa, na cor, na dimensão, no material. A PCBWay, ela tem um ótimo custo-benefício, principalmente quando se trata de protótipo. A PCBWay está permitindo com que a gente prototipe o nosso produto antes de fazer a entrada dele no mercado. Isso faz com que eu, como projetista de hardware, consiga várias e várias vezes produzir o meu hardware, verificar se está tudo certo, fazer as alterações necessárias, mandar produzir de novo. No caso, literalmente, fazer o debug do meu hardware. E conseguir fazer isso com tanta liberdade é um diferencial muito grande quando a gente está falando de produzir um produto novo, com tecnologia, com hardware, e tentar lançar esse produto no mercado. E eu sei que parece um mundo meio distante ter uma placa de circuito impressa com acabamento profissional nas tuas mãos, que foi tu que projetou. Mas o caminho ali não é tão complexo quanto parece. Eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu construo com vocês uma PCB do zero. Então, desde o início de construir ali o esquemático, as ligações elétricas, até desenhar a borde, até mandar fabricar. Então, quem quiser explorar um pouquinho mais sobre esse universo que eu gosto tanto, de projetos de hardware, eu vou deixar o vídeo aqui em cima e o link da PCBWay aqui embaixo para te enviar os seus projetos e fazer uma cotação com eles, para te ver se vale a pena mesmo. Porque por aqui nos eletroblocks está valendo muito a pena. Então é isso, eu acho que essa é a visão que eu tenho hoje, da experiência que eu tive com engenharia de computação. É agora um tempinho depois de formada. E se vocês quiserem continuar conversando sobre esse assunto, tiverem mais dúvidas ou quiserem trocar uma ideia sobre as minhas experiências ou sobre as de vocês nessa área de tecnologia, pode deixar aqui nos comentários do vídeo que a gente pode continuar conversando sobre esse assunto. Não esqueçam que também todos os dias eu faço live lá na Twitch. Então se tu quiser um contato um pouco mais direto comigo, hoje às 8 horas da noite eu vou estar lá, ao vivo. É só a gente trocar uma ideia. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!